Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar, não quero ser só apenas o teu certo, quero atrair teu olhar de amor Senhor, eu venho a ti como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de ti, nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar meu Pai, tu és a minha herança meu Pai, razão da minha vida meu Pai, tudo o que eu preciso está em ti, eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa meu Pai, tudo o que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar, não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor Senhor, eu venho a ti como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar meu Pai, tu és a minha herança meu Pai, razão da minha vida meu Pai, tudo o que eu preciso está em ti, tudo o que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa meu Pai, tudo o que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Tu és a minha herança meu Pai, razão da minha vida meu Pai, tu és a minha herança meu Pai, razão da minha vida meu Pai, tudo o que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa meu Pai, tudo o que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Bem mais que as forças Poderias Que a natureza E tudo o que se fez Bem mais que tudo Criado por tuas mãos Deus tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas Que o mundo Conheceu E as riquezas Tesouros Desta terra Incomparável és pra mim Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado Foi Como a flor Machucada No jardim Morreu por mim Morreu por mim O que se fez Bem mais que tudo Bem mais que tudo Criado por tuas mãos Deus tu és Deus tu és o início Meio e o fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas E as maravilhas Que o mundo Conheceu E as riquezas E as riquezas Tesouros Desta terra Incomparável Incomparável és pra mim Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Amor Humilhado Humilhado Foi Uma flor Machucada No jardim Morreu por mim Penso em mim Me Amor Por amor Sua vida Entregou Meu Senhor Humilhado Foi Uma flor Machucada No jardim Morreu por mim Penso em mim Me Amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor pelo amor Amém. Passa-me pela multidão, sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de injustiça, só a que posso encontrar. Leva-me ao Santo dos Santos, lava-me com o sangue do Cordeiro, leva-me ao Santo dos Santos. Jesus, com brasa toque em meus lábios, eis-me aqui, dentro do Seu Santo templo, além da luz dourada, e através do altar de incenso, eu verei a Sua luz. Tenho sede de Te conhecer, para sempre Te adorar, e toda a minha vida, eu venho Te ofertar. Leva-me ao Santo dos Santos, lava-me com o sangue do Cordeiro, leva-me ao Santo dos Santos. Leva-me ao Santo dos Santos, lava-me com o sangue do Cordeiro, leva-me ao Santo dos Santos. Ao Santo dos Santos, com brasa toque em meus lábios, eis-me aqui, com brasa toque em meus lábios, eis-me aqui. Leva-me ao Santo dos Santos, lava-me com o sangue do Cordeiro, leva-me ao Santo dos Santos. Ó Pai, eu queria tanto ver, o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar, a refugiente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul. Onde nem sul, nem norte, existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, 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 enfim. Por isso eu canto glória, 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 ao alto da minha fé. Glória, 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 ao alto da minha fé. Glória, 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 glória. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir, o som que vai abrir, o encontro triunfar. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos E agora sim podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um, um só Senhor Eis que o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz Voltará, voltará enfim Por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Eu quero estar plantado No centro da Tua vontade, meu Senhor Eu quero ser regado Com as águas do Espírito Santo Tira de mim os galhos secos Me trata, me limpa pra eu Te servir Só o que me importa é que Tu cresças E que eu diminua em mim Eu quero encher Teus celeiros De frutos que eu colhi aqui Onde eu plantei Tua palavra Há quantos salvos pra Ti Recebe, ó Deus, no Teu reino Os frutos que eu colhi aqui Onde eu plantei Tua fé Só vencedores eu vi Tira de mim os galhos secos Me trata, me limpa pra eu Te servir Só o que me importa é que Tu cresças E que eu diminua em mim Eu quero encher Teus celeiros De frutos que eu colhi aqui Onde eu plantei Tua palavra Há quantos salvos pra Ti Há quantos salvos pra Ti Recebe, ó Deus, no Teu reino Os frutos que eu colhi aqui Onde eu plantei Tua fé Só vencedores eu vi Deus, mais uma vez, segura em minha mão Minha alma aflita Minha alma aflita pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis E me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem, Senhor, vem Vem, Senhor, vem E me leva além Deus, mais uma vez, segura em minha mão Minha alma aflita pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis E me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, vem E me leva além Vem, o meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Sou humano e não consigo ser perfeito, não Vem, e me leva além Me ajude a ousar com a minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com a minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá Tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, vem Vem, e me leva além Vem, o meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, não Vem, e me leva além Vem, vem Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, e me leva além Vem, o meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, não Vem, e me leva além Vem, o meu sonho de chegar está tão longe Minha vida se transformou Desde que ouvi, crendo recebi A eterna salvação Seu perdão Seu perdão Jesus trouxe a mim Nova luz Minha vida ganhou Depois de buscar Tanto procurar E achar só ilusão Vem, o meu sonho de chegar está tão longe Vive sem motivo Vive sem razão Mas hoje a paz que eu sinto Quero ver em cada coração Quero amar Como Cristo amou O Seu sangue por mim derramou Quero então cantar Ao Seu lado está Minha vida lhe entregar Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Como Cristo amou O Seu sangue por mim derramou Quero então cantar Ao Seu lado está Minha vida lhe entregar Quero amar Vive sem motivo Vive sem razão Mas hoje a paz que eu sinto Quero ver em cada coração Quero amar Quero amar Como Cristo amou O Seu sangue por mim derramou Quero então cantar Ao Seu lado está Minha vida lhe entregar Quero então cantar Quero então cantar Quero então cantar Ao Seu lado está Minha vida lhe entregar Minha vida lhe entregar Minha vida lhe entregar Minha vida lhe entregar Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, a vida em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu som eleito, e a minha essência exala teu cheiro. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou teu som eleito, e a minha essência exala teu cheiro. É tudo o que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu som eleito, sou teu som eleito, e a minha essência exala teu cheiro. Não consigo ir além do teu olhar, tudo o que eu consigo é igual. Não consigo imaginar, a riqueza que existe, dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem, que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem, que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou. A alegria que parte. E a paz se for. Enfrentando a dor. Não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz. Eu vou clamar a Deus, pois sei. Que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale. Mesmo assim estou certo. Deus me guiará. Não importa o que eu vejo. Não importa o que eu passe. Minha fé está firmada. Pois Deus não falhará. Jamais. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou. A alegria que parte. E a paz se for. Enfrentando a dor. Não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz. Eu vou clamar a Deus, pois sei. Que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale. Mesmo assim estou certo. Deus me guiará. Deus me guiará. Não importa o que eu vejo. Não importa o que eu passe. Minha fé está firmada. Minha fé está firmada. Pois Deus não falhará. Posso estar no deserto ou passando no vale. Mesmo assim estou certo. Deus me guiará. Não importa o que eu vejo. Não importa o que eu passe. Minha fé está firmada. Pois Deus não falhará. O dia não terminará. Sem que eu veja Deus agir em meu favor. O dia não terminará. Sem que eu veja Deus agir em meu favor. Posso estar no deserto ou passando no vale. Mesmo assim estou certo. Deus me guiará. Não importa o que eu vejo. Não importa o que eu passe. Minha fé está firmada, pois Deus não falhará Posso estar no deserto ou passando no vale Mesmo assim estou certo, Deus me guiará Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe Minha fé está firmada, pois Deus não falhará Jamais, pois Deus não falhará Jamais, pois Deus não falhará Jamais Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Te adoramos Pra te adorar Oh Rei dos reis Foi que eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar No altar do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Pra te adorar Oh Rei dos reis Foi que eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor E Senhor Te entregamos Te entregamos O nosso viver Pra te adorar Oh Rei dos reis Foi que eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar No altar do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Meu prazer é viver Meu prazer é viver Senhor Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Senhor Desde o ventre Da minha mãe Eu sou povo Exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo Obediente Mas todo dia Mas todo dia O pecado vem Me chama Todo dia As propostas Vêm Me chama Todo dia Vêm as tentações Me chama Todo dia O pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora vivo A vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Desde o ventre Da minha mãe Eu sou povo Exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo Obediente Mas todo dia O pecado vem Me chama Todo dia As propostas Vêm Me chama Todo dia Vêm as tentações Me chama Todo dia Todo dia O pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Já morri pra minha vida Agora vivo A vida de Deus Eu escolho 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 Deus